Música Canal Coisas do Sertão Se chover Daqui a pouquinho a gente registra Tá certo? Meu abraço para todos Que acompanham o canal Coisas do Sertão No Youtube E aqui é o que? O que vocês dizem? Quem é que sabe Que fruto é esse aqui? Aqui é o Conhecido como Siriguela Aqui para nós, nordestino Olha só O fruto da Siriguela Ela fica Alaranjado Vermelha Certo? Tá ventando muito Parece que vai chover Aqui em nosso sertão Alagoas Olha lá gente Que imagens Lindas Impressionantes Está chovendo E fazendo sol O sol Está Nesse exato momento Ocorrendo aqui Estou aqui bem próximo Rodovia L Rodovia L Cento E vinte e cinco Olha que legal Olha O arco-íris E chovendo Deixa eu ver se aqui Dá para vocês verem também Olha Imagens Do canal Coisas do Sertão Aqui de Alagoas Para todo mundo Através Das redes sociais Quero Mandar aquele abraço Para todos que acompanham O canal Coisas do Sertão Meu sobrinho José Henrique Que sempre está Compartilhando Os nossos vídeos Não é Henrique? Ele está aqui próximo de mim Só não quer aparecer Tudo bom José Henrique? Tudo Beleza? Beleza Impressionante Chovendo E O sol Né? A todo Vapor aqui Quero mandar meu abraço Para Todos os inscritos Cada vez Que eu vou olhar A quantidade de inscritos Que tem mais um Eu estou Vibrando Estou feliz Alegre Tá certo? Por vocês Estarem Se inscrevendo No canal Coisas do Sertão E eu mostrando Essa imagem Exclusiva Para todos Que acompanham O canal Coisas do Sertão No Youtube E eu quero falar Para todos Que vão lá No Instagram Acompanhem Também Certo? Deixa eu mostrar A vocês aqui Está chovendo Como vocês estão vendo E está esse sol São coisas Coisas da natureza Coisas do Sertão Obras Da natureza Com arco-íris Ali Sertão Chovendo Que maravilha E eu estou aqui Em minha residência Aqui do sítio Olha só Quanta chuva Olha só Não para a chuva Um abraço Para o Paulinho Que também Está acompanhando O canal Coisas do Sertão Olha gente Eu em breve Deixa eu conversar Aqui um pouquinho Com vocês Em breve Eu vou fazer Uma live Para falar No nome De vocês Que estão Deixando Os comentários Nos vídeos Eu vou mandar Um alô Para todos Vocês Que estão Deixando Os comentários Vocês Que estão Se inscrevendo Deixe o seu nome Fale Onde você Mora Que nós vamos Sempre estar Mandando aquele abraço Para vocês Não é uma chuva Muito forte Mas Está Agradando Aqui Que imagens Meu abraço Para Ana Palmeiras E Amâncio Que estivemos Realizando o vídeo E todos estão Acompanhando Meu abraço Para o Milton O Milton Barros Deixa eu ver aqui Se eu consigo Está chovendo aqui Se eu consigo Mostrar ali Mais adiante Pronto É isso É um vídeo Curto Mas que Não Posso deixar Passar em branco Né Esse momento Tão importante Aqui Que é registrando Essa chuva Está caindo Está chovendo Aqui No município De Olivença Tá bom Continue com a gente Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo